E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Spec Ops D-Line Bora continuar o modo campanha que é a nossa série agora a parte... Cara, não sei se é a 12 ou 13 mano, tô na dúvida, acho que é a 13 Acho que é a parte número 13, se eu tiver errado aí com o número, né? Eu acho que é a 13 Então let's go, vamo que vamo aí, continuar esse jogo Capítulo 14 Cara, eu vou chutar, mas acho que a tradução é a ponte, eu acho Tá bom? Eu acho que é isso Cara, e como é incrível como o jogo vai melhorando conforme você vai avançando no jogo O jogo me prende cara, o jogo é interessante, o jogo é interessante Eu acabei de mandar um áudio aqui pra um amigo meu E eu falei pra ele assim, mano, é tipo um Gears of War na guerra Né? É muito da hora cara, eu acho muito legal, tô achando muito legal mano Super indico esse game pra vocês jogarem mano Quem estiver assistindo aí também né? E tiver a possibilidade de jogar ou tiver a possibilidade de comprar esse jogo em alguma plataforma Cara, pode comprar que o jogo é muito legal Na Steam ele tá custando 44 reais, tá? Pra PC, é um preço bem bacana pra um jogo original né? Se adicionar um jogo desse na sua biblioteca Ele tem o modo cooperativo que eu ainda não testei Que deve ser muito melhor ainda né? Jogar com seu amigo, trocando ideia mano Opa, eu vi uns passos meio esquisitos aí mano Deixa eu pegar minha shotgun Muita munição Sai daí animal Essa arma aqui não é a mais indicada pra essa parte não viu Outra sendo que isso Vou voar Lá da china Isso ébe excelente Que partido sistema Deve безопас A例えば Eu vou ... Caramba, que demora, velho! Isso é o que? Eu preciso desse sniper morto! Sim, eu ouço você! Colocando fraco! Sim, ele está morto! Acontece para mim! Estou deslizando! Isso é o que? Tem que ir! Não! Vem aqui com essa f***a arma! O que? O que? Ele está morto! Não! 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 Estão tomando um fogo pesado aqui! Colocando um fraco! HMG! Colocando um fraco! Colocando um fraco! Ah, isso está me empurrando! Flaco! Vem lá! Ele está morto! Ele está morto! Ela está em si vermelho! Ele está abençoado! Ele está abençoado! Eu tenho uma arma, cara. Aqui é só uma... uma estilingada, ó. Já era. É uma. Adams! Jure! Sim, eu entendi. Jure! Jure! Flake em! Fale em! Sim, eu estou esperando. Olhe na minha mão. Olhe na minha mão. Bom dia! Asker morre! Olhe! Olhe para aquele Asker! Ele está morrendo de cobre! Esse é outro! Olhe para a granada! Throw it, Fred! He's going for it! Kill is fucking confirmed! Gotta go! Tango's moving, eyes wide! poopça! Oh é queaaa! Puta! Que merda, não tem nenhuma granada para jogar lá dentro, mano... Volker, eu tenho um sa teaser !!! Começando aqui, MEG... Droga,NG seit... Eu contactson! Armas pequenas, cara Isso aqui é um canhão de mão, meu querido Ah, uma coisa que falta nesse jogo Seria interessante, execuções Tem a execução quando o inimigo Tá agonizando, né? Tá quase morto Mas, tipo, execuções assim Stealth, né? Tipo, chegando por trás Apertar o botão e tal Seria interessante se tivesse Caralho Bem-vindo ao inferno, mano Apertar o botão O que você faz? O que é? Ah! 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 Fácar, precisamos tirar aquele morto Outro daquele morto E nós estamos mortos! Armas, RPG e tirar ele! Eu vou manter esses caras com eles Mortar, está e pronto! O que é isso? Vamos lá. Outro! Põe atenção naquele pedaço! Mas assista aquele turreiro! Aqui eu vou! Porra! Outro turreiro! Nós precisamos ir para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Porra! Põe esses caras de mim! Os turrets estão escutados! Para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Os turrets estão escutados! Para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Para o lado esquerdo! Sai daí! Os turrets estão escutados! Agora pressionando! Overingly! Os turrets estão escutados! Os turrets estão escutados! Não ABCD estão escutados! 게요! Porque ele é escutado! Veja! Problemas! Cuidado! S ou seja! Nunca derrubou contra o turreiro! Porra! Ah, não, mano. Caramba, velho. Caramba, mano. Caramba, velho. Tava muito... Tinha avançado bem, mano. Nossa, que bosta, velho. Ei, cobre-me! Tô tentando tirar essa... Man, what's charging head-on? It's suicide! Let's make for that cover on the left! Count it! I'm gettin' chewed up over here! This idiot's wide open! Got this. Got it. Gotta go! Reloading! Keep him off me! Let's go! Let's go! Let's go! Vai, pula, caramba! I'm going down! I'm going down! I'm going down! I'm going down! Puta, faltando uma arma bem interessante aqui, mais de... Acho que tem sniper, tá ligado? Aí, ó. Que bosta, viu, mano? E não tem essa arma, mano. Ah, entendi. Tá, mano. Olhe naquele pedaço agora! Olhe naquele pedaço! Olhe naquele pedaço e naquele suicídio! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Goddammit! They won't let up! Arrgh! 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 That's what! He's doing, bugly. Reloading! And they're gonna get that gun! Move up! But watch that fucking turret! They wanna watch that fucking shotgun! Ah! That's what! The same working! Break it off! Essa arma vai me dar trabalho. Caralho, mano. Se torna-me atleta e matam! Estão pegando algum fogo grande aqui! Sabe? Estou pegando algum fogo grande! Sabe? Tirem os fogos grande! Atleta-me atleta-me! É o seu sangue forte! E venha! Há! Fiquem uma missão alta! Coloque o granado e coloque! Temos um movimento! Não há tempo como o presente! Cuidado! Coloque ele! Ilha! Sur, o 접! Field! Come on, levou! I gotta reload! You wanna Que denmore, shoulda done it yourself! Got this something of a bitch! Shathlon the bill, plat your ass! No time left! Okay, the kill on that turret! Reloader! Take it some heavy fire I want him dead Fire in the hole They're dead enough for you Got him They're almost at the gate Now we're at 12 o'clock Got one moving Walker, get to that fucking turret Now we're going to get Wait I'm going to get covered Soldier in the open Drop his ass Get out of the way I'm going to get out of the way That's another one Oh Wow I can't die I can't die Otherwise I'll go back This whole battle Here, man And the thing is This is what You can go ahead Every step It's a victory Eita carai! Mano do céu, quem é que ta atirando em mim esse arrombado mano? Oh filha da puta, controle do caralho viu mano Não tem a sensibilidade que tem o mouse mano Oh bosta viu mano Deixa eu ver, eu tenho que pegar outra coisa mano Vou matar ele nessa porra mesmo Toma arrombado Não tem tempo como o presente Não tem tempo como o presente Não tem tempo como o presente Puta, o problema dessa arma é que ela buga mano Fica só vendo Vou pegar essa aqui por que? Vai no laser Caralho, eu fiz a limpa no bagulho mano Caralho 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 Júgernaut O único vilão aqui É você É você Walker É só você Não tem mais dentro Não tem mais dentro Não tem tempo Under fire Kill a ball No time like the present Eyes on that hostile, he's moving Prepare to fight Covered That's another one That's another one Come on Come on Prepare to flank Take that out Be eyes wide Reloading Taking some heavy fire here Caralho Caralho Caramba, eu tô falando sozinho aqui mano Então, esse jogo ele tem um problema com algumas armas com relação ao controle, não sei o que acontece mano É, buggy né É, buggy né É, buggy né Vamos arrumar isso Quick Shotgun na pele Cuidado sua ass Reloading Aqui nós vamos melhorar A gente vai 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 Ok T komma Que demora ELLO Oxi o que aconteceu Ah Que merda Cara Puta, que bosta, mano Deixa eu ver se dá pra pegar outra arma ali Tinha pegado uma shotgun, né? Ixi, essa arma aqui Ainda ia precisar da shotgun, porque o cara vai sair ali, mano E ele é zica, mano Que bosta Que bosta, né, cara Isso é muito ruim, mano Você viu que a arma ficou disparando pra cima Puta, fala que eu vou precisar de uma outra arma Não tem jeito, mano Deixa eu ver o que a gente acha aqui Opa, olha o que tem aqui atrás, ó Aqui, ó Tudo que eu queria Você nem pressa agora Bem arrombado Que pesado pra você, né? F***ing down We should keep moving They'll be honest There's more inside Not for long That's one Cara, melhor arma do jogo, mano Você é louco Puta, tem mais ainda Não, caramba Vai Vai Atrever É Ele's dead Eu vou tentar Além da kan F Around Cover por aí Swap É Ele Terți exige Pera Compa Já Tem que ir! Avançando no Delta. RENETO! Ajuda a essa conferência! Finalmente! Você ouviu isso? Porra! Aqui eles vêm! Eles estão subindo! Vamos! É over. Nós temos você ao redor. Lá da sua arma. F*** você! Só me atrame! Eu estou aqui, estou aqui! Come on! Secure a building! Atrame, me atrame! F***ing atrame! Essa é a sua última chance, Walker. Surreste ou meus men vão te dar. Não você não se arrame. Então, f*** você, então. Eu não vim tão longe para surreste. É a única forma dentro da torre. For the f***'s sake, give it up. The mission's over. We fail. Not while I'm still breathing. Fine. Then keep breathing. Run, m****r! Dammit, Walker! Run! I'm sorry, Walker. But you knew it would end this way. Your friends, dead. The world, on fire. And you, alone. You're a failure. Finally. Something we have in common. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau.